José vai ver o Papai Noel, né José? Vai ver o Papai Noel, filho? Na primeira vez? Oi família, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do passeio que a gente vai fazer com o José. É a primeira vez que ele vem no shopping andando. Vamos ver como vai ser a reação dele. Eu vou mostrar pra vocês. Não quis descer para o chão O que é isso, Zé? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí